A Khan Eucalili me deu muito mais do que oportunidades de melhoramento e crescimento. Ela me deu momentos inesquecíveis e ela me deu amigos. E essa menina mulher de sorriso fácil foi um dos presentes mais lindos que já ganhei na vida. Nossa afinidade foi bem clara desde nosso primeiro encontro em um workshop, quando estávamos na preparação para fazer a banca da Khan. Fomos aprovadas no mesmo ano, 2013, e de lá para cá foram incontáveis camarins, milhares de horas de conversa pelo WhatsApp e a certeza de que estamos ali para ser suporte uma da outra, a qualquer hora, para qualquer assunto, de qualquer jeito. Porque ser amigo é ser presente, mesmo que exista distância física. E isso é muito simples e nítido para nós. Intensa, precisa, estudiosa, talentosa. A bailarina espetacular é reflexo de tudo o que existe dentro dela. Domina a cena com maestria, assim como faz com a vida. Vem, amiga! Vem brilhar! Com vocês, minha irmã de coração, Junaide. Aplausos Obrigado. 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 Obrigado.